Olá pessoal, vou fazer esse vídeo aqui e mostrar para vocês esse transmissor Bluetooth, tá? O aparelho muito compacto, né? Como vocês podem estar vendo aqui o modelo do mesmo, tá? Aqui, se você quiser ver as características dele, tá aqui, tá? A descrição do mesmo. Então, o que você pode fazer com ele? Você pode ligar ele no seu televisor, tá? Se você tem uma caixinha dessa aqui, uma semelhante a essa, né? Ou qualquer dispositivo Bluetooth, fone de ouvido Bluetooth, você pode estar conectando a mesma. Tá? No seu fone de ouvido. O áudio da sua TV vai sair no seu fone de ouvido. Ou na sua caixinha de som, ou o Home Editor também. O que é necessário ter aqui é que sua TV tenha uma saída de... De fone... Uma saída RCA ou então uma saída... É plug P2 de áudio, né? Para você estar conectando no aparelho. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou com a mão só. Tá? O aparelho, ele vem... Um cabo P2, tá vendo? Tem televisão que já tem P2 atrás, você vai ligar. Um cabo, né? RCA P2, tá vendo? Alguns dispositivos que tem saída de RCA. E um cabo USB, tá? Para carregar mesmo, que a mesma possui uma bateria também ali. Ele possui aqui a bateria. Como vocês podem estar vendo, né? É muito compacto. Né? Olha aí. Aparelhinho muito compacto, tá? Então aqui nós temos a entrada S8, né? O carregamento. E aqui atrás a entrada de áudio dela. Tá? Com ela você pode fazer diversas, né? Diversas conexões, né? Um aparelho aí que... Que tem a saída de RCA. Você liga nela e ela vai transmitir Bluetooth, tá? Para conectar no seu celular ou na sua caixinha de som. Tá? Diretamente da sua TV. Tá? Então é muito simples. Ou mesmo o seu receptor de canais. Tá? Como vocês podem estar vendo. Olha lá. Tem saída aqui também, ó. Tá vendo? Se você tiver essa saídinha aqui atrás da sua televisão aqui, ó. De áudio. Esse buraquinho aqui assim, ó. Você pode estar se conectando nela. Tá? Então é muito simples de usar. Você ligou aqui. Eu vou fazer um rápido teste só para você ver. Tá? Como aqui a minha televisão já tem, tá? Ela possui uma saída. Eu vou conectar aqui rapidamente para vocês verem como que funciona. Aqui, ó. A minha TV aqui tem. Né? Ela está aqui atrás, aqui na lateral. Aqui não dá para vocês verem. Mas eu vou encaixar aqui. Tá? A minha é na TV. Aqui, ó. Lateral. Já encaixei. Tá? O cabinho. Né? Vou agora ligar a caixa aqui. Essa caixa aqui também eu tenho para vender, tá, pessoal? Uma excelente caixa. Ela não é uma extrema, né? É da JBL, mas é uma CAID, né? Essa marca é muito boa, tá? Ó, como vocês estão vendo aí. Né? Eu tenho ela para vender também. Eu vou ligar aqui, ó. Nem sei se é a mesma que a bateria, tá? E vou ligar. O Bluetooth device is ready to pair. E vou ligar meu transmissor de Bluetooth. Tá? Eu vou pôr aqui. Eu estou com a mão só. Descubro a tremedeira aqui. Vou ligar aqui atrás. Ó lá. Liguei, ó. Diretamente da televisão. Vou ligar ela aqui. Ó lá. Né? Tá procurando. O Bluetooth device is connected successfully. Já se conectou. Como está aqui? Obrigado pela visita. Tchau. Ó. Tá saindo na caixinha. Ó. Vocês acham que eu esqueci de tudo que eles fizeram de mal pra mim? Ó. Estavam muito enganados. Não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não pode fazer isso comigo, com a gestagem. Eu sou a Luna. Eu mentira. Eu mentira. Eu sou a Luna. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos. Sejam homens que levem roupas na mulher. Tá como estava aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Via Bluetooth. Ou o seu celular. Não é. Eu entrego a cabeça dela de bandeja para vocês. Soldados, espere. Eu sou a Zuma. Tá vendo? Muito simples, tá pessoal? A mesma possui uma bateria ou você pode deixar alimentada por cabo USB. Qualquer dispositivo, tá pessoal? Tendo saída, minha televisão está ligada pelo Bluetooth. E na caixinha, KID. Qualquer dispositivo. Eu vou deixar aí o link de compra no site aí. E você pode estar fazendo só a compra da mesma, tá? E se de repente você quiser ir atacado, você entra em contato comigo aí. Eu vou deixar os contatos aí também no vídeo. Tá bom, pessoal? Tá aí desde já. Agradeço aí. Tá bom? Manualzinho. Manualzinho é em português. Como você está vendo aí, ó. Está vendo? Quando perder a guerra, Josué se tornará meu escravo. De usar. Daí em diante, ele só terá um motivo para seguir vivendo. Tem em português e tem em chinês também, né? Mas está valendo. Entre em contato aí. Se quiser comprar, tem um link abaixo. Onde dá no rodapé do vídeo aí, mostra mais. Você pode estar entrando e fazendo a sua compra. Desde já, lhe agradeço àquele que assistiu o meu vídeo. E se inscreva, acione o sininho aí, para que você possa estar recebendo mais vídeos, né? Avisos, notificações do que eu estou postando. E sempre estarei por aí ajudando o pessoal, galera aí. Até mais, pessoal. Tenho certeza que...